Permita lá buscar a tua primeira resposta Salve pra Otaku Lane, por favor Um abraço O Grêmio tem que entrar com mais cara de Grêmio Do que com cara de tic-tac O que é a cara do Grêmio? Como a Fã do Twitch meio sarcástico Mas ele tava basicamente Dizendo como a preferência das mulheres Essa Escravidão por dopamina Uma aumentação objetiva Uma aumentação objetiva Nossa, vira a escada Ah não, meu cadarço Um salto Para a glória Eu sei Você matou o cara, velho Cê é maluco? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o x1 lagado Tá fingindo, né? Caralho! Esse cara sabe a gota Ah, menos de dois minutos só? Como é que tá rápido o negócio? Eita Não, Ratus, volta aqui, C4 Vai lá, vai lá Como é que eu vou? Como é que eu vou? Vai lá, meu amigo Meu Deus, Ratus, você vai explodir Eu tenho que tirar foto? Fica lá atrás, fica lá atrás Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá Olha pra cá, olha pra cá Those were the days my friend We thought they'd never end We'd sing and dance forever and a day We'd live the life we'd choose We'd fight and never lose For we were young and sure to have our way We love you We Origins We'll meet again You really? Tchau, tchau.